Where you go? Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Bebo com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Eu chego no boteco, a galera fica olhando JS chegou, todo mundo comentando Eu chego no boteco, a galera fica olhando JS chegou, todo mundo tá falando Se eu bebo muito, todo mundo vai falar Tô nem aí, deixa a galera comentar Se eu bebo muito, todo mundo vai dizer Se eu tô bebendo, é por causa de você Eu bebo mesmo Não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém É uma banda Eu chego no boteco, a galera fica olhando JS chegou, todo mundo comentando Eu chego no boteco, a galera fica olhando JS chegou, todo mundo tá falando Se eu bebo muito, todo mundo vai falar Tô nem aí, deixa a galera comentar Se eu bebo muito, todo mundo vai dizer Se eu tô bebendo, é por causa de você Eu bebo mesmo Não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Se hoje eu bebo, não é na conta de ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Pago com meu dinheiro, não devo nada a ninguém Jefferson Souza Não consigo viver sem você, se tudo me faz lembrar do seu jeito Outro corpo não me dá prazer, posso tocar o segundo filme Eu acordei, não, não vi Me chama, por favor, amor, eu sei não errei Me chama, por favor, mas sei que eu sempre te amei I love you, vem pra mim, se não for assim eu quero me ouvir Me fala, me ouvi, esse pensamento eu quero saber E afinal, é o final, tudo acaba o fim de todo Amor, por favor, vou sofrer Sem você eu vou enlouquecer Não consigo viver sem você Se tudo me fazer, se tudo me faz lembrar do seu jeito Outro corpo não me dá prazer Posso tocar, posso tocar o segundo filme E eu acordei, não, não vi Me chama, por favor, amor, eu sei não errei Me chama, por favor, mas sei que eu sempre te amei I love you, vem pra mim, se não for assim eu quero me ouvir Me fala, me ouvi, esse pensamento eu quero saber E afinal, é o final, tudo acaba o fim de todo Amor, por favor, vou sofrer Sem você eu vou enlouquecer I love you, vem pra mim, se não for assim eu quero me ouvir Me fala, me ouvi, esse pensamento eu quero saber E afinal, é o final, tudo acaba o fim de todo Amor, por favor, vou sofrer Sem você eu vou enlouquecer Sem você eu vou enlouquecer Sem você eu vou enlouquecer Tava de boa, quando chegou E de repente meu telefone tocou Era meu brother, vamos ali Tomar uma breja e pegar uns contatinhos Mas de repente apareceu Aquela mina e meu coração bateu Ela chegou, chamou minha atenção Quicando e rebolando a bunda no paredão Ela vai quicar no paredão Ela ganhou meu coração Ela vai quicar no paredão Ela ganhou meu coração Jefferson Souza Jefferson Souza No pericato Tava de boa, quando chegou E de repente meu telefone tocou Era meu brother, vamos ali Tomar uma breja e pegar uns contatinhos Tava de boa, quando chegou E de repente meu telefone E de repente meu telefone tocou Era meu brother, vamos ali Tomar uma breja e pegar uns contatinhos Mas de repente apareceu Aquela mina e meu coração bateu Ela chegou, chamou minha atenção Ela chegou, chamou minha atenção Quicando e rebolando a bunda no paredão Ela vai quicar no paredão Ela ganhou meu coração Ela vai quicar no paredão Ela ganhou meu coração Ela vai quicar no paredão Ela ganhou meu coração No paredão No paredão No paredão No paredão É uma banda Vem que é sucesso Jefferson Souza Jefferson Souza Quando a lua cheia a clarear nesse verão Quando a mão bater na porta do seu coração É só você chegar que eu vou correndo te abraçar Amor, amor Há muito tempo que eu te espero e você nunca vem Mas sei que em algum dia você vai me encontrar Depois de um longo beijo você vai se apaixonar Amor, amor Eu vou te amar A gente vai fazer amor A gente vai sentir calor O fogo que tem dentro de você Eu vou Eu vou te amar Quando a lua cheia a clarear nesse verão Quando o amor bater na porta do seu coração É só você chegar que eu vou correndo te abraçar Amor Amor Há muito tempo que eu te espero e você nunca vem Mas sei que em algum dia você vai me encontrar Depois de um longo beijo você vai se apaixonar Amor Eu vou te amar A gente vai fazer amor A gente vai fazer amor A gente vai sentir calor E o fogo que tem dentro de você Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou te amar 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 Vem cá me ver, não deixe esse amor morrer Ao te ver quero te abraçar Ter você e te beijar Não importa aonde, em qualquer lugar Só quero teu amor Eu só sei que te amar me faz tão bem Sem você eu não sou ninguém, amor Penso sempre em você Não posso te esquecer Te amo para sempre Não importa onde, em qualquer lugar Eu vou sempre te lembrar A distância não Vai importar, meu amor Eu sempre vou te amar Te amo, amor E vem cá me ver Não deixe esse amor morrer Amor morrer É pra tocar os paredões Faz muito tempo que essa novinha Tá me encarando Com dedinho na boquinha Dizendo eu te amo Faz muito tempo que essa novinha Ai, bebê Com dedinho na boquinha Com dedinho na boquinha Dança novinha, dança novinha, dança novinha Com dedinho na boquinha Só no pinicado Faz muito tempo que essa novinha tá me encarando Com o dedinho na boquinha dizendo eu te amo Faz muito tempo que essa novinha tá encarando Com o dedinho na boquinha Dança gatinha, dança gatinha Com o dedinho na boquinha, com o dedinho na boquinha Com o dedinho na boquinha Com o dedinho na boquinha Wellington, carros de bons sonhos Um relógio está passando, matando Um homem mais apaixonado por você Me diz aonde é o seu esconderijo E qual foi o motivo pra desaparecer Segundo por segundo vou morrendo aos poucos, aos plantos Nem parece que foi ontem que eu te conheci Uma palavra foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Vejo estrago estourou dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu, mas bebe não tá E por dia amanheceu Sinto muito, mas não posso responder o seu amor Esse fato não tem nada a ver Não seja todo Me deixe em paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero amar você Foi passatempo, lance, nada mais Eu vou em outra Procure entender Não quis mais nadar Não me faça mais sofrer É pra tocar nos corações Jefferson Souza Segundo por segundo vou morrendo aos poucos, aos plantos Bem parece que foi ontem que eu te conheci Uma palavra foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Vejo estrago estourou dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu, mas bebe não tá E o dia amanheceu Sinto muito, mas não posso responder O seu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja todo Me deixe em paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero amar você Não quero amar você Não me faça, tempo, lance, nada mais Eu tô em outra Procure entender Não diz mais nadar Não me faça mais sofrer Eu vejo o tempo correr E fico sem saber E fico sem saber Wellington Carros de começar Ei, não é o que você está pensando Vem aqui, vamos conversar Sei, eu vou te ouvir Mas primeiro você vai me escutar É pra tocar o coração A situação não está legal Meu relacionamento não está normal Me deito na cama, só quero dormir Começo a chorar, não consigo fingir Te pego a chorar, quero entender O meu coração, ele só quer você Não foi culpa minha, não sei quem errou Mas vou te escutar, pode falar, amor Você é aquela menina Que você beijou no bar Eu vi alegria no seu sorriso Não quis atrapalhar Não me entender errado Isso, por favor Aquela menina que você julgou É a minha irmã que há tempos eu não vi E hoje mora aqui Não fiz tudo errado Fui eu que errei Que beija me abraça Agora eu já sei Que essa menina é sua irmã E eu pensava que era fã E eu pensava que era fã Alô, Dani Sato Jefferson Souza Jefferson Souza Que faz todo Quem é aquela menina Que você beijou no bar Eu vi alegria no seu sorriso Não quis atrapalhar Não me entender errado Isso, por favor Aquela menina que você julgou É a minha irmã que há tempos eu não vi E hoje mora aqui E eu fiz tudo errado Fui eu que errei Que beija me abraça Agora eu já sei Que essa menina é sua irmã E eu pensava que era fã E eu pensava que era fã E eu pensava que era fã O Elidão Carros de Começai